Música 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 Oi pessoal do vídeo, sejam bem-vindos aqui para mais um video Música 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 Hoje Hoje Nós vamos estar aqui Fazer um troca com o village Eu não queria Fazer troca com o village Mas Os spoilers já estão todos perdidos né gente É mano Não vai ter nada de torre inimiga Vai ter torre inimiga sim Quando eu achar né gente Porque não deu Então Gente Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de noite Que é só que a gente conseguiu totem no episódio anterior né E bom gente Seguinte Hoje Nós vamos fazer troca com villagers Vai ser legal Então Mano Já que Nenhum village Trabalha mais Desculpa Mas Tem que tirar os composters Ai caraca Tem que acertar a horta velho A horta não tá Não tá Não tá ficando boa Não tá boa Entendeu Entendeu Caraca mano Eu tô perdendo muita coisa nessa horta Pô velho Que saco mano Isso Isso Uma cenoura Eu queria uma cenoura Devo te falar Ok Acho que ela lá também Que ela também não teve hoje Mas Mas lá de frente Lá da frente Eu acho que deve ter ainda Eu vou recuperar o zíper 1 Vou tentar recuperar o ourinho O nuvem Eu não consigo recuperar Ele fugiu Então Mano Eu tenho que fazer muita coisa Então Vamos lá velho Vamos cultivar aqui Nossos bagulhinhos Nossos bagulhetes Porque eu não vou voltar com Minhas coisas Todas para o terra não Né Parece que sim Parece que eu não Isso não vai funcionar Isso Seu burro Ok mano Eu não sei nem o que falar velho Mas eu fiz muita coisa Mas eu fiz muita coisa Véi Ok Falta só um banner aqui Falta só Por isso que eu peguei o sino Falta só um banner aqui Para caso Ficar Feito Nossos Ok Ok Zíper 2 Olha Eu não sei o que você fez Mas foi Aquela Lá também De frente Não tem nada Então Essas vilas Desse mundo Essas vilas do mundo Do Minecraft Do meu mundo Sério Não tem Vila Genelon Sério A gente está falando Que esse mundo Que eu nasci no Minecraft É estranho Aí Zíper 2 Você pula muito Mas é muito gordo Mas é muito ruim Nem rápido é Dá nem para fugir direito Dá nem para fugir De uma areca Esse cavalo Olha Zíper 2 O que você fez É imperdoável Tá ligado Se você fugir Não vai fazer falta Me tira assim Ok Não é aqui É aqui Isso Burro Burrinho Quem é o burrinho Da babá É O Lili Seu burro Ok Lutou tudo Mano Lutou Tudo Tudinho 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 Vamos 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 Irmão Tá de boa Né mano Você não vai Eat o Creeper Explode Aconteceu Outra coisinha Oh Catarro não é desafio Meu deus Meu deus Seu retardado Você quer morrer Ele tá com o arco Encantado Seu anta Catarro você é muito burro Viu Catarro não Não Né Nishini Ninhé Ninhé Né Né Ninhé 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 Burro Tô Pô É Tô Isso Tô Pô cara Tu vê o pírico Tu vê o pírico Isso Parabéns Não trouxe semente Murilo Seu burro Isso Agora eu trouxe Tardado Em catarro Quem Pega As batatitas Né Pega As batatitas As batatitas São importantitas Não é Gente As batatitas São importantitas Muito Importantitas Para a minha alimentação Isso Parabéns Tô ajudando Muitas plantações Não vou te falar Hein Mano Isso Conseguimos Eu sou burro Fiz barulho chato Pro menos é meu Pro menos é o microfone Microfone Que é um retardado Mesmo Mesmo Ninguém sabia Não me diga Uau Não me diga Cara Esse episódio Tá muito ruim Vem Ok 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 Vamos lá Vamos lá Irmão Vamos lá Vamos lá Irmão Aqui ó Aqui a batata Aqui a plantação de batata Falando na área Aqui a plantação de batata E ela está dizendo assim Vai pra batata Ha ha Entendeu essa perda ou não Ha 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 Idiota TAL Vem Ficles Ves Times TAL e quantas bt ribas quanto elas bt rabas las bt rabitas são muitas bt rabas moe beterabas ai você ainda você se dá fazer um barulho chato se eu não tô ouvindo minha voz se o barulho chato o problema é meu domingo é fani se ele tá com barulho chato de me desculpes mas é o problema do microfone ok microfone queimado eu tô eu tô tipo quatro as quatro ascento isso quatrocentas tô quatrocentas horas eu tô quatrocentos horas aqui tô quatrocentas horas aqui cara é plantando ainda mais plantando coisa que eu não como ainda mais só cenourinha mesmo lá cenourita você não inventa viu que eu tá tá plantando mais que tá plantando tudo bom entendeu entendeu delicado cara cada um cv é louca eu sei mas pela boca dela você já tá doido louca cara espera aqui cada um cv é um burro o cabal é muito burro velho aí um dia morre o problema de quem meu meu o homem é dele né mano ele vai morrer não vou ser eu morrer mano vai ser dele mano vai ser eu morrer desespaw no catarro entra aqui o catarrinho eu não consigo entrar parabéns tá catarro você vai comigo mas eu vou pegar outro carrinho né gente tem que ser espelto né tem que ser espelto tem que ser espelto vamos vamos levar as esmeralditas né as esmeralditas importantitas né gente vamos lá velho tô com quanto é 24 tá bom tá bom vamos ver se acha ferro também vamos catarro catarro é no trilho tá seu burro não sabe andar de trilho não não porque nunca andou catarro você vai longe demais viu meu deus e ai meu consertar logo isso olha olha catarro vem olha as esmeraldas catarro ó esmeralda isso fica aí isso parabéns tá irritando viu três trilhos vai ficar com um trilho eu não sei o que eu fiz ok mano eu sou o winter boss eu tô aqui pra te falar que você vai se ferrar uau o catarro tá indo muito rápido viu ajudando muito vai catarro vai catarro vai meu deus catarro eu falei vai tu foi eu falei vai tu foi vamos catarro vamos juntos nessa jornada gente catarro espera catarro espera meu deus quanto deu por mundo eu não deu tudo errado NÃÃÃO deu tudo errado mesmo deu mesmo mano meu deus deu tudo errado catarro não sabe andar de trilho Catarro, você é muito burro, viu Isso foi um pássaro É meu pássaro Não é uma copicita, Murilo Não Eu sei lá também qual é a marca do Qual é a marca do pássaro Tá, Catarro Olha, você presta atenção dessa vez, viu Você já é burro demais pra ser tão burro Vai, Catarro, anda Anda Melhor ir, né Assim Já vai parar, né, Catarro Já vai Já vai ser vida louca, né Já não vai respeitar mais o papai, né Você é um bosta, mentira É brincadeira Nossa, que brincadeira, uau Uau Foi Catarro, me espera Me espera Meu Mano, o Catarro vai parar lá na frente Eu não vou E eu não vou Caraca, eu achei que eu também tinha ido Embora É Embora Mano, o Catarro foi não sei pra onde, mano Meu Que irresponsabilidade, hein, Murilo Hein, Murilo Mano, o Catarro Mano, eu não tô mais vendo o Catarro, velho Gente Onde é que o Catarro foi Gente Mano, o Catarro já foi lá pra frente Olha ele, mano Caraca Ah, já voltou, né Você já vai ser vida louca, né, Catarro Você já vai Você já vai de respeitar, né Já vai ser uma vida louca, né Ai, meu Deus do céu Ela ferrou tudo, velho Ela ferrou tudo, entendeu Aí tem que voltar aqui Empurra forte essa bola Ah, não 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 Seja vida louca de novo Vai lá pra frente É assim que eu gosto Tu tá indo muito pra frente, viu Isso, vai mais pra frente Não sei do que eu tô Não sei Será que o Catarro Tu não sabe onde é Não dá de trilho, viu Mas tu é muito burro Meu Deus Mas que burro Eu nunca vi um cão Tão burro na minha vida Mas ele também Esse é o filho, né Claro que ele vai ser burro Tá, agora Agora dá pra chegar na vila De boas Dá pra chegar na vida louca, né, velho Dá pra chegar na vida louca Cadê ele? Aqui tu é muito burro Ah, tá Só mãozinha Cadê ele? Lá vai Lá vai retardado Eu achei que o Catarro tinha morrido Com tanto item assim Catarro Morreu? Não Tá lá na frente Olha, mas tu me desesperatou, viu Ok Tá, cara, velho Meu controle tá parando Isso é bem irritante Isso Para mesmo Tá vendo onde é que tu vai parar Tu vai parar Quebrado em algum lugar E eu quase acertei Pra você prender Quase acertei Só pra tu aprender Deixa eu Me coçar aqui Ok Se eu ficar meia hora E aqui não tiver Aqui é essa Herói da vila Eu sou herói dessa vila aqui Catarro E aí Eba Vamos comprar Ah, sério que eu não coloquei os compôsteres E eu sei Tem compôsteres ali Então Acho que vai ser Bonzinho, né Oi Tudo bem Você é Biaba Você vai ser o Bolota Eu sei também O nome da série Antiga Gente Catarro Catarro Você não inventa, viu Você não Não tem papinho É só por causa do osso Não tem papinho Não tô nem É só por causa do osso Caguei Caguei Simplesmente caguei Tem village aqui Por acaso ainda Me diga Que aqui também Não vai ter village Os village morreram Daqui, gente Mas não tinha Alguns vivos Acho que Gente Os Os zumbis Mataram os village Uma raposa Aqui Ainda bem que é um tosse composto Dá pra ficar Calma Não vou fazer nada Eu tenho que chegar Agachado Entendeu É tu que tá ajustando Né Catarro Você fica aí Não vem aqui Catarro Catarro O que que eu disse Olha Catarro Tá me irritando Viu Catarro Agora sem trilho Vamos parar com essa história De trilho Eu devia ter trazido O cavalo Né mano Eu tava precisando Eu tava precisando Ok Vamos pegar Eu vou me buscar logo Do nuvem Mano Mano Tenho certeza Parece que eu não vou estar aqui Não 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 Escapou Idiota Mano Nossa Um uau Verdadeiro bosta Um uau Você é um verdadeiro bosta Mano Esse gato Deve tá muito perto da vida Que catarro Olha É água Sim catarro Olha É uma água Mano Você é muito burro Velho Catarro Você é bem burro Viu Novidade Não me diga Não me diga Não me diga Olha só Você entra Você entra Toma uma porrada Meu Deus Tu como cenoura Tu não come nada Aí fica difícil Vai pra casa assim mesmo Bom Eu vou te cair de mina Não quer ir Te cair de mina O problema é teu Leva porrada Dona Se o problema é meu É meu É meu mesmo É meu mesmo Ai eu tô rápido Cara Dá vontade até De dar três tapas na cara Ou mais Mas eu tenho que tacar mesmo No lugar Ah catarro Mas eu tenho que tacar mesmo No lugar Erradinho Ou já tá Despawnando Despawno pedra Que que vai despawnar Machado Tem uma besta carregada A besta carregada Se foi A besta descarregada Isso Por aí mesmo Isso Parabéns E tu toma banho No lugar que não é pra tomar Adeus Essa era a vila mais perto Mais próxima Catarro Ainda tá tomando banho Mano Mas é muito retardado Velho Viu Viu Depois se afoga A culpa é de queiminha É claro que é sua Você não vai E pega o catarro É claro né Claro né Se eu morrer Eu pego os itens E se ele morrer Eu não perdi nada Eu acho Eu acho né O catarro Catarro fica aqui Eu vou fazer um negócio E ele é muito Descato Você é um idiota Não me diga É sério Nossa Que legal né Não Eu sou bem engraçado né Não Nem um pouco Eu já ganhei perto Nossa que legal você né É Eu não sou É eu sou idiota Não sei Sei nem o que eu tô fazendo Mas da minha vez Não sei nem o que eu tô jogando Não sei nem o que eu tô fazendo Eu tô com o zoio fechado Sério eu tô com o zoio fechado Velho Agora abre a porta Ver o baú Aham Ah tá Tô aqui ainda Tá bom Agora que a porta tava aberta Velho Tava abrida Tava abrida Não Tava aberta Eu vou tirar a carne Não vou não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Obrigado 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 Ai ai cara Eu não estou Mais aguardando Eu quero Dormir A sério que não cresceu Então vai te peidar Pronto Vai te cagar muito ofensivo Vai te peidar menos ofensivo Uau Que menos ofensivo Que Pega logo isso Vai Pega logo isso Vai Vai Dezenove laços Eu vou te dizer Dezenove laços Eu falo dezenove laços Mas Tô aqui dezenove laços Mesmo É mano Sua vida Loca Tá legal Sua vida Louca Vida Louca Vida Louca Mano Minha Manda Tá legal Sua vida Louca Tô brincando Tô brincando Tô brincando Lá vem Lá vem O pato Lá vem O pato Lá vem Lá vem O pato Mal Que Toma Idiota Morreu Cadê o lacinho? É o lacinho Da mamãe Eu caguei Não Você não vai embora Não Aquele é traído Pulaço Uau Patinho 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 Maluque Patinho Maluque Patinho Maluque Patinho Ai mano Eu não sei Que que eu tô Marcando Eu não sei Que que eu tô Falando Eu não sei Nada Eu não sei Nem onde é Que tá a vila Mas Tô Tanto Tempo Que eu não vou Nançar A vila Que eu não sei Nem onde é Que tá Isso 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 Não Não Retardado Se fosse o Zíper Se fosse o Zíper 1 Ele já teria Pulado nas árvores Isso é muito Sem graça Muito mais rápido E prático Tá muito Gordo Meu Deus Não é nem Pra passar Direito Cara Olha Se você Ficar Presidindo A Vila Eu vou Te mandar Eu vou Fazer Você Ferrar Eu vou Falar Pra Você Ferrar E E vou Fazer E vou Te largar Pelo Aqui É o que Você Quer É o que Você Quer Que eu Te largue Logo É o que Eu Te largue Logo Você Fica Liberdade Você Não Pula Um Bloco Cara Mano Quer Quer Você Não Pula Dois Blocos Mano Isso É Muito Ruim Velho Meu Deus Que Burro Esse É o Pior Caval Que Eu Já Peguei No Minecraft Agora Sem Brincadeira Mano É Sério É Possível Caraca Você É Muito Ruim Mano Que Caso Valor Ruim Só Pula Um Bloco Cara Vai Anoitecer A gente Não Chegou Se Fosse O Nu Vem O Ourinho Ou Zíper Um A gente Já Teria Chegado Agora Zíper Doar Não Zíper Doar Tem Que Enrolar Pô Mano Eu Eu Que Eu Que Sou Devagar Sou Mais rápido Que Tu Consigo Seguro Bem Mais rápido Que Tu Tu Já fez A gente Se Perder Né Primeiro De Tudo Pra Início De História Já fez A gente Se Perder Mano Ali 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 Que A gente Tem Que Agora Tá Na hora De Largar O Totem Que Se A gente Perder Esse Totem De Arena Caguei 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 Nada Né Mano Que Se Eu Perder Esse Totem Vou Ter Que Azar Outro Outro Ataque Ou Voltei Que Também Achei A Vila Finalmente Isso Que Vilona Que Você Achou Uau Uau Cara Que Você Tá Me Dando Muito Trabalho Cara Cadê O Laço Viu Cara Cadê O Laço Mano Ô Disgrama Fala Eu Tô Sem Paciência Hoje Se Você É Sério Mano Ô Trabalho Que Você Tá Me Dando Fez a 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 Tá Aqui Mano No Lugar Que A Que A Tá Me Trouxe Um Lugar Bem Idiota Perto Da Vila Tem Vila de zumbi. Vamos ver se ferrar, velho. Sobe? Digamos. Ai, onde você meteu a gente? Agora como é que eu encerro o vídeo? Como? Como que eu encerro o vídeo, hein? Que droga, cara. Que bosta. Ai, ó. Lugar que você meteu a gente. Tá certo. Aqui é o lugar que você meteu a gente. De outra. Primeiro, soma com os cavalos. Agora quer que a gente se perca. É, só que é o mal, né? Vai tá guardadinho então isso. Tu vai ver isso. Tu vai ver isso. E eu vai ver isso. Você vai ver isso. Se for atirar, atire a mim. Não atire a mim, não. Ele quer amar um dos esqueletos também. Dos mobs. Dos mobs. Esse bicho é ruim, viu? Bicho ruim, mano. Filho de uma égua. Aí, ó. Estou zumbi triplo pra tu. Aí, ó. Quero matar tu. Olha aí a porrada que tu levou. Fui eu. Estou sem a armadura. Mas, gente, eu confiei. Pensei que ele era legal, o Zip2, mas... Não é. Ele é um psicopata. Que sumiu com os cavalos. Olha aí o que você fez. Nem adianta você falar que não foi você, que você foi o único que não fugiu até agora. Né, gente? Zip2 foi o único que não fugiu até agora. Estou achando estranho. Estou fugindo, então foi um bug. Mas já está demais, né? Para você fingir. Né? Fez a gente ir para o caminho errado. É, mas isso daí fui eu, né? Eu sou meio burro também, né? Olha pra vós. Mas, bom, gente, eu fiz para esses países de alegria, mas o episódio aqui da nossa saga Minecraft não conseguimos. Mano, não conseguimos. O que quer dizer? Ali, 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 ali. Achei, 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 achei. Mas eu acho que ela mora no sério. Eu acho que essa vila aqui, ela... Não. Essa vila é nova? What? 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 Uma vila nova? Por isso que tinha tanta vila de zoom. Achamos uma vila nova. Ok. É uma vila nova mesmo, mano. Meu. Eu espero e não espero, né? Que... Se for uma vila nova, a gente está completamente perdido. Se... Se for uma vila nova... E se não for uma vila nova, a gente não está perdido. Mano, eu conto o Enderman, mano. Ah, onde você meteu a gente? Chato. Meu Deus. É para ser vila abandonada, né? Ah, eu já vi nessa vila. Pelo menos tem vila hoje, né? Ah, esse é a vila que a gente estava procurando. Finalmente, cara. Aquele golem que... Gente, essa vila... Essa vila... Vocês lembram dessa vila? Essa é a vila... E que a gente estava ainda no... É sério, gente. Ainda estava com... Cara, eu descobri essa vila com o zíper, cara. Foi com o zíper. Foi com o zíper. Era para eu estar com o zíper 1. Aí, impulso. Valeu. Valeu. Mas eu não explorei tudo. Eu tenho um vila hoje dormindo. Filho, sai daqui. Ok, vamos dormir. Vamos dormir. Aí, aí. Dormi. Agora sim. Vamos fazer aqui troquidas, né? Vamos fazer as trocas. Vamos fazer... Vamos. Vamos fazer as trocas. Que que é isso, velho? Porque ele tem de... Que? É pedra. É preda. É preda. Caco 36. Mano. Tá de sacanagem, né? Ah, mano. Pedra. Não vou gastar esmeralda com isso. Mas eu posso gastar esmeralda com carvão. Posso gastar carvão pra ganhar esmeralda. O que que esse daqui tá vendendo? Esse daqui é diferente. Não. Não. Ok. Então... Ok. Pega as abóbora, né? A abobrinha. Pega as abobrinha. Pega as abobrinha. Isso. Pega as... Pega as abóboras, pega as abóboras, pega as abóboras, rás, 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 e mais rás. Calma aí, mano, calma aí, tem um cara ali que ele quer uns 26 silas, e só, mano, e tem um campinho grande que dá pra ganhar silas, que dá pra ganhar um milhão de silas, mas é, tem que subir o nível dele. Ok, vamos pra aquela floresta lá de cavalo negro, e vai que a gente acha uma coisinha, né, uma mansão assombrada. Porque a gente já tá 800 blocos de onde a gente nasceu. Mano, a gente tá muito, muito, isso, carvão! Vamos ver se a gente acha uma mansão, uma mansão, uma mansão, uma mansão, uma mansãozinha, bem bonitinha, Só que eu não vou querer assombrada, irmão, então vamos, eu e o irmãozinho. Vamos só assombrada, assombrada, é muito legalzinho, meu irmão. Se não ligar, eu caguei pra tu duvidar, me tirar, eu não ligou, caguei, escada idiota, idiota, e começa a chover. Eu não esperava, mas quando eu tava de noite, eu esperava bem, meu irmão. Cara, só começa a chover quando eu tô em cavalo negro. Sério, isso é muito estranho. Então tem uma mansão entre nós. Pô, mas só tem isso de cavalo negro? Uau! Pegar, então. Vamos pegar, vamos. Epa! 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 Meu! Mas também se tivesse, eu acho que eu já teria visto, né, mano? Que a bicha é grande, essa mansão é grande. Mano, sério. Tá, dá, é grande essa floresta. Tá, essa floresta é muito grande. Ok. Ok, mano. Ok, mano. Sei não, mano. Sei não. Sei se eu confio ou não. Não vou confiar. Rúbulos! Aiê! Gente! Que bosta! Ó, migode, ô migode, ô magode, ô magode, ô migode, ô bigode, ô bigodinho. Bigodinho 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 Uma mini Galinha Bigodinho Mano, eu tô usando a patoa A tua Eu te quero Eu quero te Quero te Desculpa, eu não posso ter agora Bosta Bosta Caraca, eu fiz uma escadinha Certinha, véi Só falta isso aqui, ó É, aqui não ficou certo Mas eu fiz uma escadinha Certinha 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 Certo, é isso Vai embora mesmo Vai embora mesmo Esse mesmo, né? Esse aqui mesmo Ok Vamos então pegar carvão Vamos pelo menos fazer uma troca, cara Eu preciso de experiência Eu sou o Itaboyz Estou aqui pra te contar Minha história Minha história Muita que vai te fazer chorar Só que não Meu irmão Ok Mano, tem muita ovelha Mano Carvão caído Quer dizer Cogumel caído Não trouxe tocha Mano, quanto carvão, véi O carvão Mano, não precisava de tanto Precisava sim Ah, eu vou ganhar mais esmeraldas Experiências E caguei E também vou ganhar Peidacentes E... E... Chilentes E... 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 Lalalalalem Meleche Xembe E pim pim bilingue E chupolum E bumerangue também É... Não, não Isso não 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 Isso não Carvão Carvão Carvãozinho Carvãozão Me dá carvão Picareta Tá acabando Meu irmão Ferro Estava precisando Eu só falo Que... Que aparece Agora não tô nem preocupado Com carvão Tô preocupado Com... Acabou Acabou o ferrinho Dá pra fazer nada, né? Simplesmente, mano Eu vou ter Eu preciso de diamante O time a fel Aí, mano O fel Tá colaborando Aí Tá começando Estás começando E você Estás começando A me irritar Isso A me irritar Isso A me irritar Isso A me irritar Você Está Me ferrando Ai, 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 cara Mais um dia Dia Minha menina Nação Eu vou Primeiro Fazer Uma coisa Fazer Uma troca Muito Muito legal Chegamos Como é que o golem Tá vivo, né, mano? Essa é a pergunta Meu Deus, mano Isso vai dar muito ruim Vamos lá Vamos lá Ok Carninha, né? Pegar uma carninha Dois carninhas Catarrinho Catarrinho É o catarrinho Não há cara de beijinho É o beijinho Catarrinho É o beijinho É o beijinho Do catarrinho É o beijinho Do catarrinho Meu irmão Mas é um bosta Não é um bosta, não Ih Ih Acabou Consegui Três esmeraldas Ô negociador Gente, ganhei uma Gente, ganhei uma Ganhei um troféu Ganhei um troféu Aqui, ó Uma conquista Ô negociador Meu Deus do céu Meu Deus E Gente Meu Como é que ele fez isso? Ah Tá Dá pra fazer isso, né? Não Ele O golem pula agora Tá E gente, sério Agora deu uma Saudade Deu uma saudade Agora Gente, sério Lembra Vocês lembram da esmeralda Antiga? Então Não, era mais grossinha Mano, sério Dá saudade De ver essa esmeralda, né? É Dá saudade Ok, tem uma criança Que é uma criança Muito louca É uma criança Muito louca Eu tô usando uma enxada Eu tô usando uma enxada à toa, né? Depois eu preciso Lá enxada Não consigo Dá cerca Se bem que tem muita cerca Aqui, né, velho Posso vir aqui pra pegar Cerca, né, mano? Vamos roubar as cercas Vamos roubar as cercas Gente, que gato lindo Eu quero Eu quero tudo do jogo, né, mano? Sou impaciente Ok Encerrar o vídeo logo, né, mano? Esse vídeo deve estar uma bosta Gente, eu sei Gente Eu sei que esse vídeo Tá uma bosta, tá? Não adianta me Querer falar assim Ah, Mariana Não, tá Você fez seu... Não, não Matar uma bosta, viu? Não filme é o melhor, não Matar uma bosta Ai, velho Vai começar até morrer Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Caraca, velho As casas de vila São tão bonitinhas Ô, babaca Pega a foto Olha lá Quase caí Quase caí Quase caí Mas não caiu Eu vou levar isso Se eu consigo quebrar Tá Gastei a picareta toda, né? Sou burro Isso é meio bom Meio bom Tá muito bom Caraca Que o golem tacou alto Mas foi alto Mas foi alto Te salvei, village Sai daqui agora A minha vez é dormir Eu te salvei Eu posso dormir Na sua cama Palhaço Babá Bundão Vem aqui Vem aqui, seu petróleo Isso, seu petróleo Isso Seu petróleo De bosta Tô brincando Mas, bom, gente Esse foi mais um episódio Aqui, meu Deus É gravar E crédito Tô dançando Não sei porquê E no próximo episódio Eu vou tentar Achar selva Nós vamos Eu vou tentar A gente achar selva Eu Eu, Murilo Eu, Murilo Vou Tentar também Ganhar um panda Um marrom Ou um panda normal Ou também um Papagaio Papagaizinho Papagaio Papagaizinho E vamos ver Se a gente acha Ruínas Lá, né E, gente No episódio 19 Eu já decidi O que vai ser Vou estar Escolhendo Uma namorada Por que tal Então Bom, gente Espero que vocês Se gostaram Aqui no próximo episódio Eu tô falando Não sei porquê Mas até mais e tal Tchau